Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Box Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, episódio número 5 da nossa série de Naruto Craft Guerra. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, deixa o meu motivo, eu tô trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois ou três vídeos por dia, beleza? E bora lá, mano, eu já tô meio elétrico aqui, galera, porque eu dei uma farmada depois que eu peguei essa minha espada aqui de pilhagem, pode ver que ela tá mais gastada. E vocês comentaram muito, galera, pra eu tá fazendo, sabe o que? O Suzano Odo Hagoromo, rapaziada. Então eu vou tá fazendo aqui o Suzano Odo Hagoromo, pronto, fiz o Suzano Odo Hagoromo. Oxi, du... Mano, duplicou de novo, galera, duplicou... Oxi, duplicou... Mano, eu tô com má sorte, galera, tá duplicando as coisas, tá ligado? E a culpa não é minha que tá duplicando, galera, a culpa realmente não é minha, mano, tá duplicando... Olha lá, galera, tá duplicando. Não é roubar, peraí, é pegar, é diferente. Mano, tá duplicando, rapaziada, tá duplicando, e eu não posso fazer nada que tá duplicando, então, só lamentos, tchau do Sasuke e vem aqui do Hagoromo. Beleza, eu tô aqui com o Suzano Odo Hagoromo, galera, como vocês podem tá vendo. E vocês também comentaram pra eu tá fazendo o Karma do Ishiki, galera. Então vamos tá fazendo aqui o Karma do Ishiki, beleza? Eu não... Não sei escrever, mano. Caraca, eu não sei escrever. Karma, Karma, Karma do Ishiki. Ah, aqui, ó. Eu tenho que fazer esse, galera. Então eu tenho que fazer... Primeiramente, eu tenho que fazer esse Karma, que é o do Kawaki. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Karma, Karma Ishiki desativado. E se faz com o Karma do Kawaki ativado. Então eu tenho que fazer esse Karma. Eu faço esse Karma aqui. Aí, agora, tá. Karma, Kawaki ativado. Calma aí. Karma do Ishiki desativado. E agora o Karma do Ishiki ativado. Pronto, galera. Também tô com outro Karma. Então eu vou tá guardando aqui, beleza? Rapaziada, eu tô com esse Tensiga aqui que eu fiz, que eu vou dar pro Veneno, tá? Lembra que eu tinha feito uma promessa que eu ia dar um modo pro Veneno e tal. Vocês comentaram que eu deixei o Veneno sem modo. Vocês comentaram que eu tô lendo os comentários. Então eu vou tá dando esse modo pro Veneno. E, galera, então. Eu tô com esse negócio aqui. Eu manto o Kurama completo. Porque foi que eu peguei lá do Dran que eu transformei completo. Eu vou tá usando esse daqui, o modo Sábio. Porque eu vou tá fazendo uma coisa muito incrível, galera. Eu vou tá fazendo uma coisa muito incrível. Calma, calma. Calma aí. Como faz isso? Caraca, eu consigo tá fazendo o Renegando Momoshiki, mano. Tá, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso daqui, ó. Modo Rinkodou incompleto. Cara, e agora eu vou fazer o modo Rinkodou. Rinkodou completo. Nossa, galera. Vamos ver se vai dar. Vamos ver. Rinesharingan. Safe. E o Barion. Ah! Já tô com o modo pra final, galera. Tô com o modo pra final. E agora eu vou pegar isso daqui, rapaziada. Nossa, eu tô ficando muito forte, galera. Eu tô ficando muito forte. Agora eu vou pegar isso daqui, tá ligado? E o que eu vou fazer, galera? Agora eu vou tá upando, tá ligado? Eu faço o modo completo. Eu não sei se vai dar chakra. Hum, não vai dar. Provavelmente. Caraca, não vai dar. Ou vai? Não sei se vai dar. Tá, 15. Tá, o que eu tenho que fazer agora, galera? Esse modo aqui. Safe, rapaziada. Pronto, não vai dar. E eu vou ter que farmar, galera. Agora eu vou ter que farmar. Vou ter que farmar, mano. Eu vou ter que farmar muito. E eu vou ter que pegar minhas Duck Block, né, galera? Então, tipo, eu vou dar uma farmada. E depois eu pego minhas Duck Block, tá ligado? Eu vou ter que achar primeiramente, galera. Eu vou ter que achar, sabe o quê? Os outros Suki, mano. Eu vou guardar esse meu manto de Isengan. Eu quero ir pra trinta, pelo menos hoje, de Hinesharingan, família. Eu quero ir de Hinesharingan. Nossa, eu vou matar muitos outros Suki. Tá. Meu Deus do céu, mano. Tem muito nego ali, velho. Se for o Ine e ele me viu, lascou. Se for o Ine e ele me viu, eu tô muito na roa. Mas eu vou continuar matando agora que eu tenho pilhagem, galera. Agora que eu tenho pilhagem, eu vou continuar matando muito isso daqui. Mano, galera, pilhagem é muito bom, rapaziada. De verdade, pilhagem é a melhor coisa do mundo, rapaziada. Nossa, pilhagem é a melhor coisa do mundo. Meu Deus, então eu tô quase. Tá, tô quase por Rinkodou completo, mano. Só vou farmar mais um pouco, tá ligado? Preciso farmar mais. Nossa, o Naruto aqui. Cara, mas eu tô com muito medo de sair pra farmar, tá ligado? Eu tô com muito medo de sair pra farmar, sendo bem sincero. Nossa, ainda mais com os itens que eu tô, rapaziada. Ainda mais com os itens que eu tô. Eu tô com muito medo de sair pra farmar. Nossa, galera. Tinha alguns no meu baú e eu nem lembrava, velho. Caraca, tinha alguns no meu baú, rapaziada. Eu nem lembrava disso, mano. Tá, vamos ver aqui. Modo Rinkodou completo. Tá, galera. Agora eu já vou tirar esse meu manto T-Sengang aqui. E já vou tá usando esse modo aqui, galera. Pronto. Nossa, falta um peito. Falta um peito pra eu tá usando. Ah, tá aqui o meu peito. Safe. Nossa, galera. Então eu tô usando aqui o meu peito. E beleza. Eu vou guardar o meu karma. Eu vou guardar muito o meu karma, galera. Safe. Nossa, eu não sei se o Cris falou pra mim se é bonito o meu modo, tá ligado? Eu não sei se foi pra mim que o Cris falou. Mas eu vou tá farmando mais. Tepilhagem é muito bom, galera. Tepilhagem é a melhor coisa do mundo. Vamos ver agora. Dez. Tá, eu tô usando o modo, né? Vamos lá. Rinkodou completo. Rinkodou completo. Não, é o Rinne Xeringan. Putz, tô de Rinne Xeringan. Caraca, eu tô de Rinne Xeringan e eu nem sabia, galera. Nossa, mano. Agora eu vou abrir minhas luck, galera. Nossa, eu tô feito. Só pra dar uma conferida pra ver se o barinhão tá ali. Mas deve tá, galera. Nossa. Beleza, galera. Eu tô com minhas luck block aqui. Mano, eu tenho que tomar cuidado com quem tá vindo me atacar, tá ligado? E vou tá abrindo aqui minhas luck block, mano. Vamos tá abrindo. Nossa, carne. Tá, não vou querer carne agora. Não veio nada. O que eu vou querer é maçã, galera. Tá vindo nada, minhas luck? Como assim, velho? Só vou abrir até pro outro lado, velho. Vamos lá. Ah, mano. Minhas luck não tá vindo nada. Nada, nem nada. Ah, tá. Aqui veio. Nossa, galera. Tô meio lagado, provavelmente. Tá, aqui veio também. Minério. Nossa, negócio de encantamento, galera. Pode até ser útil o negócio de encantamento. Espada. Tá, tá vindo aqui algumas coisas bem bosta, galera. Tá vindo umas coisas bem bosta, mano. Vai, vem uma maçã. Vem uma maçã, galera. Vem uma maçã, mano. Nossa, nada. Uma armadura de diamante. Nice. Uma armadura de diamante. Eu vou tá usando muito essa armadura de diamante. Nossa. Calma. Calma, galera. Calma, calma. PVP1. Hum. Algo bom aconteceu. Tá, galera. PVP1. Eu vou ter que ativar meus modos. Eu não tenho mais enderpeel. Eu não tenho mais enderpeel. Ativa aqui. Vamos ativar esse. Tá. Calma. Tem alguém aqui primeiro. Ine. Tá. Ine veio. Ine veio. Eu vou tirar meu PVP lá fora. Vou tirar meu PVP lá fora. Galera, eu vou tirar meu PVP lá fora. Eu quero tirar meu PVP lá fora. Como desse? Eu não lembro. Lembrei. Ah, ele tá muito atrás de mim. Vocês comentaram que ele tava atrás de mim. Modo. Tá, certo. Certo. Vou falar. Nossa, eu bati no Naruto sem querer, galera. Beleza. Ele tá de barion. Ele tá de barion. Tá, ele tá de barion. Tá, espero que eu dê dano. Beleza. É, fiante. Vamos, vamos. Vamos, Ine. Vamos, Ine. Nossa, meu coração tá a mil, galera. Vamos, vamos, Ine. Vamos. Agora o jogo virou, não virou? Juntou os dois, então. 2v1. Juntou os dois, então. Tá, então juntou os dois, então, galera. 2v1. Então, os cara é bem justo, galera. Os cara é bem justo. Tá, juntou os dois aqui. Os cara é justíssimo. 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 Não aguentou. Ele veio por 2v1. Feiaço. Falei mesmo. Feio, 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 feio. Ah, mas eu vou gastar. Eu vou gastar. Nossa, mas eu vou gastar muita onda. Tá, galera. O bom que... O bom que o meu modo principal tá aqui guardado, tá ligado? O meu modo principal tá guardado, mano. Quer saber, galera? Eu vou logo pegar minhas coisas e vou matar o Crimson. Eu vou pegar minhas coisas e vou matar o Crimson. Mas quem que eu de Indra, né? Tá, meu manto tem Sengan. Ixi, eu perdi meu manto tem Sengan, né, galera? Tá, eu não vou estar usando esse modo. Também não vou estar usando. Eu posso estar transformando... É. Tá, galera. Então eu vou ter que ficar assim, então. Eu perdi meu manto tem Sengan. Porque precisava do negócio... É, do Hagoromo. Ah, mas gastei a onda mesmo, galera. Não aguentou sozinho e teve que chamar o Crimson, tá ligado? Galera, é a real. Vocês viram. Não tenho o que falar agora. Nem choro. Não aguentou sozinho e chamou o Crimson, galera. Não aguentou sozinho e chamou o Crimson. Agora eu quero ver qual a desculpa de vocês, galera. O que vocês vão usar contra o ídolo de vocês, galera? O veneno tá aqui. O que vocês vão usar contra o ídolo de vocês, galera? Na moral, o Chris é o cara que corre, é o cara que se esconde. Ah, olha esse cara, mano. Batendo em cachorro morto, mano. O cara batendo em cachorro morto, velho. O cara batendo em cachorro morto, tá ligado? Tá veneno. Eu vou guardar o modo do veneno. Pronto. O cara batendo em cachorro morto. O cara batendo em cachorro morto, galera. Aí é osso. Beleza. Ah, joguei fora. Beleza. Ativei. Nossa, mano. O cara batendo em cachorro morto, galera. Olha, feiaço. Só aguenta de time, né, Obabs? Só aguenta de time, né, Obabs? Mano, vontade de pegar meu barinhão e ir atrás desse louco. Nossa, vontade, mano. Olha, nem comba, mano. Ele é ruim, galera. Não clica. Só quero tirar esse bagulho aí de cima de mim, mano. Nossa, e o pior é que ele é ruim, tá ligado, rapaziada? Quero tirar só o fogo, mano. Nossa, eu vou tirar muito o PP na água. O pior é que ele é ruim, tá ligado? Vem. Vem. É. Vem. Vem pra água. 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 Vamos? É ruim. Ruim. Ruim, 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 ruim. Vocês estão vendo, né, galera? Ahn. Só aguenta com o Inê, né? Com o Inê do lado, né, Crimson? Nossa, zoadaço, rapaziada. Vocês viram, né? Zoadaço, rapaziada. Vocês viram que não foi nem eu. Ó o Veneno. Valeu. Nossa. Venê. Ah, o cara voltou, mano. Mano, maluco ruim, mano. Lixoso esse cara, mano. Nossa, lixoso. Lixoso. Nossa, lixoso. Papo, galera. Vocês viram, né? Lixoso. Lixoso, rapaziada. Eu não tô nem com o meu modo melhor, mano. Então, é isso. Joga o Inepil lá, vai. Sabe nem jogar, rapaziada. Isso que é foda. Mano, eu vou ter que ativar meu modo que tá acabando. Beleza. Vamos. 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 Ele deve tá... Ele tá com os item melhor que eu atualmente, tá ligado, rapaziada? Melhor que eu. Porém, rapaziada. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Beleza. Tô tomando dano também já de tá fora respirando. Bora desça. Bora arregaça. Bora arregaça. Nossa, mano. Isso que é tenso, hein, rapaziada. Tenzão batendo em cachorro morto é osso. Sorte que eu tinha modo extra. Nossa, mano. Pena que o motensiga sumiu, hein, Crimson. Pena que o motensiga sumiu, hein, Crimson. Senão você ia tá na rua, rapaziada. Senão ele ia tá muito na rua, galera. Ele ia tá muito na rua. Tá ligado? Ele ia tá demais na rua. Ele ia tá demais. Ah, é tenso, né, mano? Veio defender o macho. Já logo falo. Veio defender o macho. Ah, galera. Só aguenta a Queenie. Ah, falo mesmo. Só aguenta. Só aguenta a Queenie. Só aguenta a Queenie, rapaziada. Falo mesmo. Ah, que se exploda. Agora eu quero ver o que vocês vão usar pra defender o ídolo. Ai, Crazy corre. Crazy quer isso e quer aquilo. Não junto 2V... Não junto 2V1 não, rapaziada. Você me separa de... Ai. Não junto 2V1 não, galera. Vocês podem falar o que for. Não junto 2V1. Não junto. Pode falar o que for. Não junto 2V1. Mas tá bom, rapaziada. Tá bom. Eu vou guardar... Eu vou guardar meu barião pra final. Que é o modo mais forte, tá ligado? Agora o que eu vou fazer? Vou ficar farmando. Vou ficar farmando. Até, galera. Até eu pegar, tipo... Não, até todo mundo mandar o ponto, tá ligado? Usei a poção de força. Vou ficar farmando. Todos os bichos que estão aqui, vocês estão vendo que eu vou levar tudo, mano. É, rapaziada. Vocês viram, né? Só aguenta com 2, mano. No 1 não aguentou. Com 1 não aguentou. Com 1 não aguentou. Teve que chamar 2V1. E aí, cadê, galera? Vocês estavam dando hate em mim porque eu estava correndo. Então, e agora, rapaziada? E agora? Do que vocês vão falar? Que eu fui 2V1? Ah, me poupe, rapaziada. Me poupe, mano. Só 2V1 pra me derrotar mesmo. Galera, quando eu pego uma addon que eu entendo, fi. Tem que se estraveçar pra jogar mais que eu mesmo. Tenso. Mas é triste. Mas é triste. Nas duas foi 2V1. Nas duas. Agora tô peladão. O que que eu vou fazer, mano? Eu quero ver aqui quais modos eu tenho aqui guardado, rapaziada. Bom que eu vou ficar usando tudo, mano. Quais modos eu tenho guardado? Tá. Tenho Tenisengan. Tenho Maguinho Kyo. Tá. Maguinho Kyo do Hagoromo. Que duplicou. Renegando Sasuke. Modo Barion. É, galera. O que que dá pra eu fazer? Eu vou tá guardando esse Maguinho aqui do Hagoromo. Vou usar esse Renegando Sasuke. E vou usar esse Renegando Indra. Tá ligado? O que que eu vou fazer? Ah, ruinei. Deixa eu guardar aqui de novo. Eu vou ficar aqui formando, tá ligado? Se quiser vir me matar, mano. A vontade. Quebra aí. Ah, tá guardando. Dá pão aí. Veja logo o que eu tô pedindo. Tá usando a minha base, ó. Tem que usar dois, né, galera. Putz, pior que eu também tenho o Barion, né, mano. Eu sabia que ele ia tá de Barion, mas eu vou guardar meu Barion pra final, mano. Oxi, ele tá me xingando. Não fiz nada. Vou morrer pro Zetsu, velho. Agora lascou de verdade. Bati no Naruto. É. Ah. Valeu, gatão. Nossa. Ai, velho. Mas é, galera. Ele me deu porque ele tá ligado. Ele tá ligado. Não, o ID tá ligado que ele agiu na maldade comigo. Ele tá ligado que ele agiu na maldade comigo. Não, ele sabe disso, tá ligado? Pior que ele sabe disso. Senão não teria o porquê ele me dar a moda. Mas eu vou ficar farmando, tá ligado, rapaziada? Não tô nem aí. Eu vou ficar farmando. Vou usar uma Genki aqui do Shisui. Ah, o Veneno tá aqui. Boa, Veneno. Boa, Veneno. Ei, Ei, Veneno. Calma, calma. Oh, oh. Veneno, 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 Veneno. Ah, ele já tá com manto. Então, o que eu vou dar pro Veneno? Eu não lembro se eu já dei manto pro Veneno, mano. Caraca, eu tô burro. Tá, o que eu vou fazer então, galera? Eu vou fazer um Suzano. Dá pra fazer Suzano? Não sei, eu acho que não. Ah, senão eu ia fazer um Suzano pro Veneno. Nossa. Vocês viram, agora eu não agi na maldade, né, galera? Caraca. Eu não lembro se eu já dei o dano, é... Modo pro Veneno, sendo bem sincero. Eu não lembro. Eu esqueci. O vídeo foi tão tenso que eu esqueci. Mas é isso. Ah, o que que ele quer? Ah. Esqueci. Mas, enfim, rapaziada. Eu vou continuar farmando. Galera, o que resta é eu ficar farmando até todo mundo mandar o ponto. Ah, o Kriza vai vir de novo. Olha que moleque imbecil, galera. Olha que moleque... Mano. Calma lá. Calma aí. Calma aí. Moleque panaca, mano. Que moleque panaca. Olha o panaca. Precisamos de um moleque idiota, mano. Retardado mental. Nossa. Nossa, mano. Tinha que ser os baba-uva do Eneno, né, mano? Com isso não contava, né? Com isso não contava, né? Com isso não contava. Com isso não contava Ai, ai, viu, rapaziada Quando eu falo que eu pego Ai Tá bom, como se eu fosse burro de ficar usando Como se eu fosse burro de ficar usando Ai, galera, peguei o efeito barinhão Mano, tem quantos minutos o efeito? Três minutos, né? Tá, tô correndo aqui sem nada, rapaziada Eu vou guardar tudo Mano, tô correndo sem nada, né? O que eu vou fazer? Vou atrás do 15 Tira Pronto Vou ficar assim, galera Correndo sem efeito, tá ligado? Não, correndo só com efeito, mano E sem o modo É, eu vou continuar farmando, rapaziada Vocês tão vendo que eu tô aqui farmando pra caramba, mano É isso Ele acha que eu vou tá usando Ai Ele acha que eu vou tá usando Mata aí Tô sem ele Tô sem ele Vai, fica aí, fica matando aí Fica matando Pode fazer, conta se for aqui Não Ai Ai, velho Muito bom, mano Vou pagar um pouco de coitado, mano Nossa, velho Vou fingir que eu vou fazer uma espada de madeira Tá ligado? Nossa Muito bom, galera Muito bom, mano Fazer aqui uma espada de madeira É, é bom Pagar um pouco de coitado Ah, vou pegar os modos do veneno, tá ligado? Tá bom Tá bom Por que eu não vou fazer o que? O que que o veneno tinha? Tá, uma espada boa Beleza Tá Mano, o veneno tá vendo Que eu tô realmente sem nada, tá ligado? Nossa, eu vou pegar aquele maguim kill Que ele me deu É, não tem mais nenhum maguim kill Que ele me deu Vou pegar o maguim kill do Sasuke aqui Só pra ficar Não, eu não vou nem usar o maguim kill do Sasuke Vou usar o renegando do Sasuke Só pra ficar farmando Pronto É, ele me deu o barião Ai, velho Vou continuar farmando aqui, galera Muito engraçado, mano Eu tô me rachando Oi, né Você acha que eu nasci ontem, né? Você acha mesmo que eu nasci ontem, né? Eu não vou usar o barião, mano Porra, mano Olha que moleque imbecil, mano Olha aí Mano, olha que moleque imbecil, rapaziada Nossa, olha que moleque imbecil, mano Mano, olha que moleque imbecil Mano Mano Ficar batendo cachorro morto, mano Mano, que moleque idiota, mano Mano, esse 15 é muito lixo, rapaziada Mano, olha que moleque imbecil, rapaziada Nossa, esse 15 é muito lixo, mano Mano, olha que babaca, mano Galera, só uma pessoa mandou o ponto Eu vou ficar fazendo isso aqui Matando até todo mundo mandar o ponto, tá? Mas é isso Agora é a hora de eu farmar Até todo mundo mandar o ponto E aí Vamos lá.